Riz Olha o Riz, vai buscar a linha de fundo, chegou, bateu forte, uma bola perigosa, o Pedro Henrique interceptou Aí o menino Pedro Henrique Aqui do prego, bola pra área O saco Lá lateral esquerdo, o Pedro Henrique é o 34, que tá correndo atrás aí do japonês, o Nagasawa A gente vê agora ele tentando a mesma jogada dessa vez e pedindo Danilo E saiu jogando ali o Clinton Com 30 anos de idade O jogador já com experiência, né? Vamos ver se dá São Paulo ou se dá Corinthians no Pacaemul, domingo, pra enfrentar o Botafogo do Vila Olha que bola que ele colocou na área, chegou pra proteger bem Tenta fazer uma ligação direta lá com o João Paulo, tirou bem o zagueiro do Corinthians Lutativa do Lucas Fernandes Caiu ali o garoto do São Paulo, o João Paulo Continua o jogo, segue o jogo O banco do São Paulo, né? Riz, olha lá Isso, foi pro médico do São Paulo, porque o árbitro não tinha autoridade Chegou aqui pro Luiz Araújo Vai fazer o corte, deu um elástico ali Pedro Henrique com o João Paulo E aí Bora na frente pro João Paulo, bem marcado Menina, nove e meia da noite, Minas e Osasco no Sport TV 2 Amanhã Inácio Vem, vamo, 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 vamo Tchau, tchau. Vai pra cima do primeiro marcador aqui na lateral do campo, sobe o Pedro Henrique, tenta dar o bote, pade, limpa, chega na linha de fundo, vai tentar cavar pelo menos o escanteio, ou um lateral, mas essa bola não saiu não, ela tem que sair por inteiro. O número 8 ali no meio da equipe é o Luiz Fernando, colocou lá na frente, apareceu pra cortar o Pedro Henrique e o zagueiro. Despação do Pedro. E sai jogando muito bem aqui o Pedro. E vai embora lá. Tá dando uma de braia ali pela direita. O garoto Pedro. Toque! Gol! Do Corinthians! Dá uma olhada aí, ó. Gol de zagueiro. O Pedro faz o segundo para o Corinthians aqui em Limeira. Foi uma jogada forte do Corinthians, né? Você vê que toda cobrança de escanteio a favor do Corinthians é perigosa. E agora o zagueirão, mas subiu acho que dois, três metros, mas subiu muito, muito, muito. Escapou da marcação o Max, o Ayrton teve recuperação e o Pedro Henrique estava na cobertura. Pedro Henrique. Faz o lançamento do peito do Malcom. Encosta pra pedir a jogada, Thiago Ferreira. Tinha na frente, o toque, ele conseguiu fazer a jogada ali com o Giovane. Ganhou esse escanteio. Tá preparado pra levantar essa bola o Mateuzinho. Ele caprichou, vem o toque de cabeça no campo! Gol! Tinha na frente, o toque, ele conseguiu fazer a jogada ali com 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 a jogada Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.